Meu Deus do céu, tem um misto de gelo aqui, tá vendo os raios? Pessoal, beleza, bem-vindos de volta ao Ark, e hoje eu tô com o Predador. Eu vi alguém lá no fundo da sala, até que fim! Até que fim, até que fim! Exatamente. É, é o que mais maluco o bagulho. É, então, a gente ficou uns dias sem Ark aí, até porque a gente tava esperando os bichos aparecerem, né, Ross? É, tem que esperar, galera, não adianta, não tem o que fazer. Não tem jeito. Mas hoje apareceu, né, Ross? É. No susto a gente conseguiu achar um dos bosses que a gente não tinha feito, eu acho que é o último boss, na verdade, né? O último, é, porque parece que, pelo menos eu vi na receita lá, dos cubos mágicos lá, parece que tiraram um boss lá. O Dodorex não precisa mais. Parece que o Dodorex não precisa mais. Acho que nem a Cobrona, né, que tem um outro boss também, eu não sei. É, tem uma Cobrona também que a gente tá procurando, não acha nem a pau, e parece que também não precisa. É só os que a gente matou mesmo, mas esse de hoje. Exatamente. E a gente vai atrás desse bicho, a gente já armou, já fez uma estratégia aí que eu acho que vai ser sucesso, né, Ross? É, vai mostrar pra você aí já. Acho que retona tudo. Exatamente. E vamos lá, atrás desse bichão. Então pronto, Ross. Bora lá. Bora mostrar pra galera aí. Bora mostrar as nossas peripécias. Que bichão. Olha ali, aquela tela parabólica. Cadê o Brancão? Ali, ó. Meu Deus, olha o Calangão. Calangão. Nossa. Puxa ele, emerge ele pra mostrar pra galera. As danadas. Tô chegando, tô chegando. A gente usou o mesmo propósito do Quetzal, né, que a gente usou no vídeo anterior, instalando essas... Meu Deus, quase que ele saiu, Ross. Caraca. Não, cara. Ele saiu, tecnicamente. Ele tá muito em cima da água, hein, cara. É, então. Tô até com medo agora, nossa. Tá voando. Olha aí, ó. A gente colocou os negocinhos, né, Ross? É, aquelas coisas. Depois a gente voltou lá no Quetzal, lá, galera. Pegou lá os restos mortais dele, lá, que morreu no episódio. A gente fez isso em off. Foi lá, deu uma... Como fala? Uma disfar... Uma... Atraiu, né, o Rhino pra longe e conseguiu pegar os restos mortais do Quetzal, lá. E conseguiu ainda montar mais algumas aqui, Phantom. Phantom, não. Fóton. Fóton. É, Fóton, Fóton, Prótons, Prótons, Fótons. Não cruze os raios, hein. Olha que bonitinho. E aqui colocamos o geradorzão, a capa tomada dela. Não cruze os raios. E ninguém vai entender a referência. Ninguém, mas já já tem a série nova aí. Ninguém. Já, já, o pessoal, quem for assistir Casas Fantasma novo aí com a mulherada lá... Você viu que dá hora, o novo Casas Fantasma? Nossa, o vídeo foi reteado, velho. Por quê? Ninguém gostou, cara. Das mulheres Casas Fantasma? Eu não sei se foi das mulheres, eu não sei se o trailer foi ruim, e eu não sei se as piadas... Cara, muito louco. Muito louco. E eu curti pra caramba. Eu quero ver, cara. Eu quero ver. Eu só julgo o vídeo depois que eu vejo. Não adianta você julgar antes de testar, né, cara? Antes de... Entendeu? A galera reteou, velho. É um dos vídeos mais reteados do YouTube de trailer de filme, cara. Caraca, eu gostei tanto, velho. Achei tão legal. Nossa, cara. Porque é novo, né, cara? Nossa, hein. É, porque eu acho que a galera... Acho que as mulheres que estão no filme, acho que não são muito conhecidas pela galera, cara. Não sei qual foi o motivo. Porque tem umas meninas lá que são engraçadas pra caramba. É, e não é a casilorona bruta, né, cara? É a mulher normal, por isso que eu era. E é igual o Cassio Fantasma, não era a galã. É porque ninguém viu o Cassio Fantasma, né, Raul? Essa geração. Essa geração, o Leite com Pêra, tá foda. Vambora, Raul, vambora. 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 Já mostrando o negócio. Eu tô entalado aqui. É, eu tô vendo. Esse trânsito. Bibi. Tô engastalhado aqui, né, com a Scania. Ai, caramba. Ué, vai embora. É porque o meu P... Ixi, agora encalhou os dois. Eita, ferro. Aí, vazio. O meu P speed, cara. Então o bicho tá no veneno. Vambora, 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 vambora. É a primeira pessoa? Ah, cara. Vou ter que... Eu tô, mano. Poder ficar branco, né? Nossa, esse tiro tá tudo azul. É, porque senão fica... É, porque senão fica... Aí, fica tudo azulão. Você não vê nada. Mas vou parar aqui, só estacionar aqui, porque eu quero ver alguém destruindo. Nossa senhora, picota aí, ó. Acabou o play sim. Eu tô batendo no paredão. Eita, ferro. Paredão, paredão, paredão. Não pode nem ficar parando muito, então nós vamos gastar toda a luz aqui só no... Esse bicho, né? O troço é caro pra cacete. Eu vi um cara passando aqui. Foi tu? Eu passei já, mas não sei se foi por você. Eu tô indo lá pro... Prazeres do Sul, lá. Cadê? Então eu vou dar um bust aqui e vou também. É que você é muito rápido. Se você der bust, você some. É, porque eu vi um roxo passando aqui, cara. Pensei que era tu. Talvez seja. Aqui. Ah, é você mesmo, vermelhão. Tá vendo que tem... Eita, tem uma plataforma ali. Esquisito, né? Bem embaixo de cima. Plataforma? Parece uma base. Uma pedra. Bom, eu já tô aqui onde eu morava nas pedras. Ah, tô vendo você, calangão. Tô aqui, ó. Nossa, que que é isso, lagartixa? O que foi? Equipou o lagartão no nome dele. O bicho tava varado, olha. Nossa, como que fala? É, virado no girar. Correndo, olha, cara. Só vê o vulto. Olha, galera, a velocidade. Que é o monstro do... Do ero, cara. Não, eu fiz besteira. Era pro meu pá... Me li, eu acabei upando coisa sem querer. Véi, eu acho que a gente vai matar esse boss em dois segundos. Será, cara? Cara, os tubarão tão virando assado de... Assim, palito. Rapidinho. Olha isso. Que da hora, velho. Tá aflitando o tubarão. Tem sushi hoje, Raul. Nossa, hoje a gente vai ter... É sushi no mar. Hoje a gente vai comer sushi. E olha o tubarão, o tubarão. Vamos ver. Vixi, vixi. Travar. Eita, tá travando tudo. Onde a gente... Acho que enfrentou um macaco aqui, eu acho. Vem por cima da água. Tô indo por cima. Já tô de frente pra... Aí, já tô te vendo, na esquerda. Tô na sua direita. Ah, beleza. Era lá pra trás que tava o moçassauro. E eu acho que era o moçassauro Vanilla. Não tinha ninguém vizinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô em tubarão. Mata eles. Eles encheu o saco, nossa. Bom, tá aí na frente aí. Deixa eu ver. Ali é você. Aqui sou eu na sua direita. Não, mas é mais pra frente ainda. É ali, cara. A ilha... A ilha lá, ó. A ilha lá, ó. É... A ilha do Zerbivir. É essa parte toda, essa pedrona aí, ó. Na frente. Vixe, tá cheio de tubarão. Vêito céu. É, arruma... Mas a visão é muito ruim, velho. É, tem que ser a terceira visão, cara. Vai ser a visão meio ruim mesmo. Não tem jeito. Galera, a gente não... Acho que não tem mais armadura alfa. Sei lá, não lembro. Acho que mais até armadura alfa. A terceira pessoa era ruim mesmo. É ruim também. É. É, a verdade é o moçassauro que tá com essa coisa aqui. Atrapalha, né? De vizer de ver. Essa plataforma que é ruim de ver. Bom, galera. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Ó. Ó, o Plessy. Dois aqui, ó. Ele fica no fundão. Nossa, coitado do Plessy. Meu Deus, eu tenho muito medo com esse bicho, galera. Cadê ele, Oeiro? Cadê ele, cara? Ai, meu Deus. Só vindo um monte de bicho aqui atrás de mim. Só tem um bicho... Peraí, tem um cara aqui. Tem um bicho ali. O que é esse aqui? Ah, é um moça normal. Pensei que era tu. Deixa eu ver onde é que nós estamos, cara. Só pra ele tinha. Ali? É aquele moça saura ali? Tem um ali na frente. É ele? Será, Oeiro? Ih, é o alfa ali, ó. Então, o tubarão alfa ali. Onde? Ih, mano. O quê? Puts, Raul. Deu ruim. O quê? Destruiu o meu gerador. O quê que destruiu? Não sei, mas meu gerador quebrou. Ixi. Ai, meu Deus. Tá ali o bicho. Tá ali. Ai. Onde, 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 onde? Ele tá bem ali na beirada da ilha. Nossa, nossa, nossa. Aqui eu tô vendo ele. Nossa, eu tô enfrentando um moça saura. Caraca, ele é azulzão, velho. Meu Deus, sai daqui, moça saura. Puts, tá de chapéu ainda. Por que as torres não estão atirando? As da frente não atiram. Porque a minha quebrou, o meu quebrou. Os bichos quebrou o gerador, cara. Puts, velho. Vou pôr essa pedra aqui. Pedra da gáfia. É. É ali, ó. Tá vendo que tem um negócio redondo ali na frente? Tô. É ali. Ixi, você sumiu? Ué? Tô do lado esquerdo. Cadê tu? Caraca, você tava na minha frente e sumiu. Sério? Nossa, que loucura, bicho. Tem um monte de moça saura aqui, velho. Um monte. Meu Deus do céu. Tem um bicho de gelo aqui. Tá vendo os raios? Não, cara. Caramba. Que viagem, velho. Que viagem. Onde é que você tá? Tô vendo ele aqui, tô vendo ele aqui. Vem, vem. Cadê, cadê? Tá aqui na frente, encostado na torre. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tomara que os bichos pegam ele, né? Ai, Raul, você não tá pegando não, Raul. Nossa, o negócio não tá pegando não. Não. Nossa, velho, ele quase matou meu bicho. Ah, eu já não tenho mais, aí. Falei? Sério? Já acabou. Morri, pô. Ixi, sério? Sério. Mentira, cara. Cheguei lá, já não tinha mais gerador. Nossa, ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo, Raul. Não. Ele deu uma mordida e quebrou tudo. Ai, mas ele vai me matar. Ele vai me matar. Morri. Morri também. Caraca, Raul. Puta, velho. O gerador chegou lá, já não tinha mais gerador. Meu Deus do céu. Olha aí, Raul. A gente morreu, vocês viram? Caramba. Eu tô correndo pra casa, né? A gente spawnou lá. E a gente tá tentando de tudo. E olha o que a gente conseguiu. A gente trouxe ele pra casa. A gente puxou o bicho, cara. Mas por que ele tá parado? Ai, tá me dando efeito, cara. Tá travado, né? Ele deve ter encalhado, cara. Tá encalhado, cara. E ele tá apanhando de alguém, Raul. Esse bicho, ele é tão maluco que ele quase saiu da água. A gente ficou até com medo dele morrer. Se ele sair da água, ele morre. Ai, caramba. Quem tá... Parece que tem alguém atacando ele, Raul. É tu que tá atirando? Tem alguém atacando. Tem alguém atacando. Lobito, meu galodão. Eu tô aqui fora com a 1.50. Cara, eu vou pegar daqui. Cara, quase morremos. Mas conseguimos trazer essa porcaria desse bicho pra cá. Tô passivo aqui, meu tigrão aqui. Cara, eu tô aqui fora. Pode começar a arranjar? Onde você tá? Tô aqui fora, em cima da montanha. Olha aqui, ó. Olha o meu dragão aqui, ó. Aqui no topo da montanha. Nossa, Raul, isso aí que você tá, filhão. É, eu tô aqui. Eu tô sem armadura, sem nada. Eu também tô sem nada, cara. Tô aqui do lado dele, aqui. Será que ele vem aqui? Aqui eu tô com a visão perfeita dele. Cara, os bichos aqui tudo com efeito, cara, ó. Você tem que lembrar que talvez ele chame esses bichos pra atacar nós. Ai, meu Deus. É verdade. Mas será que não é só bicho aquático? Então, não sei. Bom, meter bola, Raul. Mete. Bicho ali. Pode meter bala? Eu tô metendo bala. Ah, não veio não, Raul. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele deve estar encalhado, cara. A gente deu muita sorte, galera. Cara, isso aqui foi a gata level 1. Muita sorte. Ele quase pulou da água, galera. Ele quase me matou, isso sim. A gente foi mergulhando, puxando, mergulhando, puxando. A cara tá dando efeito até em mim, cara. Cara, ele tá sangrando. Tá sangrando, né? Ele vai morrer. Toma, seu bandido que matou meu moza. Toma. Os mozassauros tão fácil, cara. Que droga, cara. Os mozassauros que a gente guardou e upou só pra ele. Toma. Morre, filho. Mais um. Mais um. Não aguenta, cara. Quero ver agora. Eu quero esperar nada, não, filho. Eu quero rajar. Eu quero rajar. Não vou esperar nada, não. Eita, lastreira. Nossa, Raul. O que é isso? Ele tá voando, cara. Ih, cara. Vai bugar pra pegar a coisa, velho. Cara, eu já vou tentar pegar logo, porque eu vi o bicho mordendo ele. Tenta pegar aí. Eu vou no corpo. Ixi. Aí, peguei três, seis. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Tá aí. Isso, eu peguei seis. Não, dez. Vinte e cinco. Vai mordendo, vai mordendo. Trinta e dois. Oh, quarenta e quatro. Meu Deus do céu. Boa, boa, boa. Foi. Boa. Caraca. Acho que já era. Não tô pegando mais nada. É, eu acho que já era. Caraca, galera. Já era. Pô, Raul. Eu peguei cinquenta. Boa, cinquenta tá boa. Caraca, já vai dar pra fazer cubo, cara. A gente precisava de quinze. Tá ótimo. Quinze pra um cubo, né? A gente vai precisar de fazer dois cubos, porque cadê? Eu quero um celestial, né? Ah, não. Tem que ser dois cubos. Galera, pensa o sofrimento. Isso aqui, porque já tem o quê? Tem quase duas horas que estamos aqui tentando, mergulhando e tentando puxar. Mergulhando e puxando. A gente pegou o tubarão que a gente tinha lá, os últimos que a gente tinha lá, os B10. Cara, sinistro, galera. A gente morreu tantas vezes, cara. Não. E aqui eu peguei, ó. Tô com o coletinho aqui que tava dentro do dragão. Nem tinha visto o coletinho do kit deus, do git god. Tá com o coletinho. No dragão tinha um coletinho, é. Coletinho. Só o coletinho também, né? Sorte que ele apareceu aqui, cara. Na ilha dos erbitos. A gente tava ferrado. Tava ferrado. Não, porque o bicho é muito forte, cara. O bicho é muito forte, galera. Matou os nossos... Matou os nossos sacos com três mordidas. É, foi um tapa, cara. Foi um tapa. Foi cagada ever, ever trazer esse bicho pra cá, cara. Consegui trazer. A gente fazia assim, galera. A gente mergulhava. Vamos lá pra galera. A gente mergulhava. Cadê? Mostra aqui. Aqui, ó. É só mergulhar, os bichos tavam vindo e tem bicho ali atrás de mim. É, mas a gente mergulhava e tentava atrair ele. Me dava umas mordidas e voltava correndo a milhão. Porque pra sair daqui da água também é um desespero, cara. Sim. Mas é isso. É. Mais um, nossa. Agora a gente vai atrás dos celestiais. Vamos ver se a gente acha. Agora o próximo é celestial, né, Ross? Porque agora a gente tem todas as essências. Vamos voltar pra casa logo? Tá todas as essências. Já tem todas as essências. Sai da água minha pau, velho. Hã? Sai, homem. Ah, tu não viu o sufoco que eu passei pra trazer esse bicho? Cara, eu tô... Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Muito ruim, muito difícil sair depois. Eu vou até aqui pelo main, Ross. Vai que aparece mais um boss pra me pegar mais um essência? Porque nós tamo no veneno. Eu gosto... Eu tô aqui pela torre verde. Você pegou alguma coisa? Não peguei item nenhum. Cara, eu não quis nem saber. Eu só quis saber de um modelo bicho de aiva. Não peguei nada, velho. Que eu tava desse sem vergonha, cara. Pelo amor de Deus. Não peguei nada, por mim. A gente só veio com o ponto 50 mesmo, galera. Pegamos lá que tava guardado. A gente não tinha... Não tinha nada. Não, a gente morreu tanto. Pra pegar esse bicho, trazer esse bicho pra cá. Que eu vou falar... Deixa. E a gente não tinha mais quets, cara. Que quets talvez ficasse mais fácil, cara. Até capturar um quets. Ah não, não ia virar. A gente falou assim, ó. Vamos lá, cara, coragem. Trazer esse bicho pra cá. O canto. A gente nem queria trazer pra aquele lugar. Aquele lugar foi cagada mesmo. Olha o dragão deus vermelho aqui, ó. No meio do pântano. Tá uma bolha de escada nele. Malucão, malucão. Não, eu vou aqui pelo... 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 Nossa, tá cheio de bronca. Ah, mas não pegou o bronca do Champion, né? Não. Mas tem que pegar um ainda. É, agora que tem pokebola dá pra trazer. É, então. Agora tem que... Não pegou porque tinha que trazer. Ele é lento. É, aí não vira. Dá pra trazer. Aí não vira. Bom, mas tá aí, Raul. Missão cumprida. Agora é só a gente fazer o cubo e correr atrás do Celestial, né, cara? É, vamos dar uma olhada. Vamos ver se a gente acha. O de Burguês de Vil tava lá no vulcão, mas... Não sei se ele tá lá ainda, né? É, então. Dá uma olhada lá. Vamos ver se a gente acha. A gente ainda não viu o Dodô. A gente só viu o Dragão Azul e o Verde. Sim. Vamos ver se a gente consegue pegar um dos dois ou os dois e procurar o Dodô. Ver se acha o Dodô. É, exatamente, porque... Vamos... É... Agora tem que esperar, não tem jeito. Tem que esperar. Talvez se a gente pegar o Dragão, aí spawna o Dodô. Talvez tenha essa... Pode ser isso, né, Raul? Por causa da limitação de... De spaw, talvez se tirar dois... Aleluia. Tirar dois Celestial, aí vai spawnar outros, né? Talvez aí venha o Dodô. Vamos ver. Dragão Deus, mosquitão aqui, ó. Branco. No vulcão. Vixinho bem. É, esse é mirradinho, coitado. Mas vambora, cara. Vambora, a gente já vai... Eu já vou... Vamos terminar aqui, porque eu tô aqui já procurando o Celestial, viu? Se esse bicho tiver, a gente já faz o serviço logo. Ave, mano. Por que tá travando tanto assim? Será que o HD tá fazendo ponto de restauração, uma coisa assim? Ave Maria, né? Então vambora, Raul. Nossa. Bom, galera, então é isso. O vídeo de hoje você vai ficar por aqui. A gente só tentou matar... Tentou não. Conseguiu matar o Mosasauro, mas o último boss que faltava. Certo. A gente teve que apelar, né, Raul? Porque o bicho era muito apelão. É, a gente teve que fazer todos os Artman, todo esse tempo de experiência no arco, a gente teve que usar, galera, pra trazer ele pra uma Bahia que ficasse preso. Que nesse lugar raso, o Mosasauro não consegue se mover, ele simplesmente trava. Sim. A gente foi puxando, 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 ele foi ficando doido, foi ficando doido. Mas foi trabalhoso, porque... Cada vez que você deixa ele doido, ele fica rodando, 360 malucão. Nossa. Aí desce de novo, volta. Meu pai, eterno. Deu trabalho, galera do céu. Não, cara. Muito difícil pegar esse bicho, foi o bicho mais... Não foi mais difícil de matar, mas foi o que mais deu trabalho. Não, esse deu trabalho. Esse, eu dei uns tiros de 0.50 nele de ódio, porque... Depois que ele travou ainda, a gente ficou ainda xingando ele um pouco, né? É. Pra tirar a raiva. Ah, matou, levou o nosso Mosasauro. Aí vocês falam, por que vocês não usaram esse Preciossauro ali que tá ali? Esse Preciossauro a gente vai usar ele como? Só ele? Se o Mosasauro foi... Se o Mosasauro foi... Destruiu o Mosasauro, a gente vai fazer o que esse Preciossauro, galera? Foi, três tapinhas, foi o Mosas. Deu uma sorte. A gente deu sorte de trazer esse bicho ali, porque se fosse na mão não ia. A gente ia desistir já, cara. Desistir já. Eu tô desistindo mesmo. Mas, graças a Deus, conseguimos. Tamo com a Essence, que é o principal. E vamos buscar o Celestial, né? Certo, galera. O próximo episódio, então, é essa caça que a gente vai ver. Vamos ver se a gente consegue pegar o bicho mais forte do jogo, de um dos mais raros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bora likear esses vídeos aí, galera. Bora deixar o like pra ver, pra fortalecer os canais. Se inscreve no canal do Ero, se inscreve no meu, se você não é inscrito ainda. Compartilha. E até a próxima. Valeu! Falou!